Joel, capítulo 2, mostra a Sião o terrível julgamento de Deus. Além do mais, há uma forte exortação ao arrependimento, bem como a prescrição de um jejum. Outro tema importante é a compaixão de Deus por seu povo. Esta compaixão é demonstrada com a promessa de bênçãos, tanto para o momento presente quanto para o momento futuro. Duas mensagens são fortes neste livro. A primeira é a mensagem da restauração, dos versos 18 a 27. Essa restauração alcançaria tanto as pessoas, como os animais e demais elementos da natureza. É assim que o nosso Deus, a sua bênção nunca é pela metade, a sua bênção é completa. A outra mensagem forte é o derramamento do Espírito Santo, resultado das chuvas Temporã e Seródia. Este derramamento é seguido de conversão e transformação. Os acontecimentos do Pentecostes, narrados no livro de Atos, foram apenas um cumprimento parcial da previsão do profeta Joel. Há muita coisa boa para se cumprir no futuro. Todavia, as bênçãos não ficam restritas a um futuro distante. O derramamento especial do Espírito Santo resulta na manifestação de dons sobrenaturais, como, por exemplo, o dom de profecia. Amigos, o Espírito Santo, que aparece de modo claro aqui em Joel, é essencial para uma vida de retidão, para uma vida longe da idolatria e para uma vida marcada pela consagração a Deus. Por isso, ore pelo Espírito Santo e prepare-se para receber o Espírito Santo e para ser guiado por Ele. Uma vida guiada pelo Espírito Santo é a melhor vida que nós podemos ter. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.